Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Franzoli Racing Preparações. Hoje a gente vai falar para vocês um pouco sobre o Bomber, o que é o Bomber, se traz potência, se não traz, alguns mitos e algumas verdades sobre essa espécie de caroço que você encontra nas curvas de escapamento, na grande maioria nas motos off-road, motos de motocross, e também agora, como está se tornando uma coisa mais comum, também nas motos de rua. Então vou falar para vocês um pouquinho sobre o Bomber e espero que vocês gostem desse vídeo. Pessoal, para fortalecer com a nossa família aí Franzoli Racing Preparações, deixa o like se gostou, ou comenta se você tem alguma dúvida, tá bom? E não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos, que isso é muito importante para levar o nosso conteúdo adiante. Então acompanha o vídeo aí e tamo junto! Bom galera, o Bomber também é chamado como câmara de ressonância. Eles são instalados em motores de quatro tempos, sempre na curva de escapamento bem próxima ao cabeçote. Ali é onde ocorre a maior velocidade dos fluxos dos gases e maior pressão. O que o Bomber faz nos gases? O que o Bomber faz no motor? Bom galera, durante o funcionamento da moto, os gases de escape, todos sabemos que são gases quentes, né? devidos ali a combustão. Então essa câmara de ressonância, ou Bomber, ela é uma parte onde o gás quente se expande para ela, lá é feito o resfriamento e ele volta com muito mais velocidade a ser colocado para fora. Então essa câmara de combustão, esse Bomber, ajuda no resfriamento dos gases. Galera, em termos de rendimento, o que isso melhora no motor? Tem testes científicos já feitos pelos americanos, que foram inventores desse sistema, que a moto melhora em até 10%. As motos americanas que praticam o Supercross e o Motocross americano, elas passam por testes de decibéis. O que é isso, galera? São motos que vão competir geralmente em estádios fechados e não podem ter o som do escape muito alto. Então o Bomber também ajuda a diminuir o som do escape, né? Ele trabalha como um silencioso, sem alterar a potência. Então o Bomber traz resultados significativos em baixas e médias rotações, podendo ser modificado de acordo com o projeto para obter resultados também em média e média alta. Então, galera, para finalizar, o Bomber, ou a câmara de ressonância, ela evita que o refluxo dos gases voltem para o motor, tornando a exaustão mais uniforme e assim evitando a perda de rendimento desse motor durante as acelerações. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o que é o Bomber. E quem tiver dúvida pode estar deixando aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar esclarecendo a todos e assim levando esse conhecimento mais adiante. Valeu, rapaziada, fiquem com Deus, deixem aquele like, aquele comentário para fortalecer com a gente e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração e ótimo finzão de ano aí para todos que já estamos chegando aí em dezembro. Beleza, rapaziada? Valeu! E aí 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 E aí